Ai que livrinho bonitinho! Oi gente, aqui é a Thaís do Prenome Interrogativo e a gente vai conversar sobre juntando os pedaços da Jennifer Neven e eu confesso que eu tive que juntar uns pedaços ali, mas continuei dividida, assim a gente vai entender o que que eu tô sentindo. Mas antes de falar da história, eu preciso dizer que esse livro é como se a Lennon Park encontrasse algum livro do Nicholas Sparks não sei, no início, de repente, uma história ou de repente se encontrasse a culpa das estrelas tem alguns elementos ali, né? Joguei no ar aí, quem sabe, sabe quem não sabe, precisa ler. Juntando de pedaço é um livro que tem capítulos intercalados entre dois personagens, a Libby e o Jack. A Libby era chamada de a menina adolescente mais gorda da América e isso aconteceu porque era bullying que ela tava sofrendo e ela engordou muito depois que ela perdeu a mãe, tipo, do nada e ela viu ali o pai triste demais e ela não sabia como lidar com isso. Ficou em casa e não foi mais pra escola e ficou em casa e tem um momento que ela teve que ser retirada de casa e aí, depois de algum tempo ela emagreceu e voltou pra escola só que o bullying ainda existe e essa é a pior coisa que poderia existir no mundo. O Jack é um menino que é super bem resolvido com a vida ele é divertido, ele é engraçado mas ele tem um problema, ele tem um segredo que ele não consegue reconhecer o rosto das pessoas. Ele viu a pessoa hoje, amanhã ele já não sabe mais quem é aquela pessoa. Então já que os capítulos são intercalados a gente já sabe que eles em algum momento vão se encontrar principalmente ali na escola só que o jeito que eles se encontram é péssimo sério, é muito ruim é a questão do bullying que eu falei com vocês ali no início, né? E como eu disse pra vocês esse livro me deixou super dividida sobre o que achar, se eu gostei muito ou se eu gostei apenas porque o primeiro livro que eu li da Jennifer Niven foi por Lugares Incríveis em breve eu vou falar sobre ele aqui e é maravilhoso então se você vai ler juntando os pedaços não espere outro por Lugares Incríveis e uma das coisas que eu mais gosto que eu mais gostei desse livro é a escrita da Jennifer Niven é envolvente ela consegue dar muito significado pras coisas que acontecem na história às vezes você acaba deixando de lado mas ela dá um significado tão marcante tão importante tão incrível pra coisa que a história fica ainda mais envolvente e esse foi outro ponto que eu gostei demais porque ela consegue te envolver você precisa deixar o livro de lado mas você não consegue você fica pensando na história o que vai acontecer e tudo mais e um outro ponto que essa autora consegue ser incrivelmente genial sério, ela é incrível é que ela conseguiu misturar aqui a uma diversidade incrível e isso é sensacional principalmente pra questão da representatividade já que a gente tá falando sobre um jovem adulto então ela consegue dar ela diversifica muito a questão da cor do biótipo da sexualidade mesmo que muito rapidamente ali sobre a questão da sexualidade e isso é sensacional sério eu acho extremamente importante isso sabe a diversidade a gente não é igual a gente é diferente ninguém é super sarado ninguém é o gostosão da escola sempre então isso é muito importante sobre os personagens principais eu me conectei muito mais com a Libby do que com o Jack óbvio que com o Jack rolou a questão da empatia da gente ver essa coisa que pelo menos eu nunca tinha visto que tem um nome só que eu não consigo pronunciar é tipo prozô 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 vai aparecer aqui tá é esse nome aqui e é muito bizarro ele ter esse tipo de coisa e não identificar o rosto das pessoas e eu tentei me botar no lugar dele sempre e eu fiquei muito assustada com as coisas que eu poderia passar mas gente eu consegui me conectar muito com a Libby porque ela é uma pessoa que tem um amor próprio contagiante sabe você chega ao final do livro e você olha assim e fala você é assim a sociedade que me aceita assim pronto é exatamente isso que ela passa e ela é maravilhosa sabe é sensacional só que em contrapartida alguns pontos me deixaram tipo meio não é assim que poderia ter funcionado né vamos conversar aqui um pouco que é o fato da Libby deixar de lado quando o bullying acontece com ela mas defender os outros e sério isso me deixou meio que angustiada ela começou a avançar por muitas coisas que ela não falava pra ninguém que ela não contava pra ninguém o que tava realmente acontecendo ela deixava pra lá e não por favor se você sofre bullying por favor nunca deixe pra lá nunca deixe pra lá uma outra coisa que me incomodou um pouco foi o fato da família do Jack não saber o que ele tinha pelo amor de Deus querido você não reconhece a sua mãe o seu pai como é que eles não sabem disso é isso me incomodou muito eu acho que deu pra perceber pelo meu tom de voz e uma outra coisa que vou dizer que não me incomodou mas assim eu já meio que sabia o que poderia acontecer no final eu acho que é isso mas isso não tira nem um pouco o brilho da história tudo que a Jennifer Neven escreveu criou e tudo mais porque é uma história muito bonita de certa forma é muito bonita ela consegue ali mostrar muitas questões importantes que a gente precisa ver sim então eu posso dizer que Juntando os Pedaços é um livro sobre muitas coisas é um livro sobre esperança é um livro sobre ter coragem pra enfrentar o mundo é um livro sobre superar as perdas é um livro sobre como o bullying cega as pessoas e é sobre como o que tá dentro da gente é o que mais importa sabe não é a casca não é isso aqui não é se eu sou puxichuda ou se eu sou alta ou se eu sou magra ou se eu sou baixa é o que tá dentro de mim que importa é aquilo que eu posso oferecer pra você que importa e gente eu acho que eu já me decidi né o que eu acho desse livro então como eu fiquei bastante indecisa sobre a história eu preciso de alguém pra me ajudar aí a dizer o que esse livro é se é bom se é muito bom se é incrível então eu vou deixar aqui no box de informações e também nos cards o link pra você participar de um sorteio de um exemplar de Juntando os Pedaços que foi lançado essa semana pela Companhia das Letras ok? então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e antes de dizer adeus não esquece de deixar o seu joinha aqui porque ajuda muito e ó tem alguns vídeos aqui no canal que você pode assistir e não esquece de se inscrever aqui também ok? até o próximo vídeo um super beijo e tchau tchau